A polícia prendeu um casal suspeito de matar uma pré-adolescente, 12 anos, em Nova Lima, na região metropolitana, durante um ritual de cura espiritual. O crime foi no dia 1º de agosto do ano passado. Você vai entender, vamos lá. Todo esse material foi apreendido pela polícia civil durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. São garrafas de bebidas alcoólicas, ervas, velas, cachimbos, chocalhos e outros instrumentos. A apreensão aconteceu nesta casa no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Segundo a polícia, foi aqui que a menina Giovana Gomes, de 12 anos, foi morta por um casal durante um ritual. Ela foi trazida para cá pela mãe e pela irmã, porque estaria deprimida e passando mal. E aí, acreditando que algo sobrenatural poderia trazer a ela a cura, a mãe dessa criança, juntamente com a irmã da criança, deslocam com ela até a residência de um casal. Tendo em vista que esse casal é conhecido na região com algum tipo de poder sobrenatural para trazer uma proposta de cura. É isso que eles propunham. O ritual aconteceu na área externa da residência. Lançando sobre essa pré-adolescente pipoca, canjica, mel e depois um chá de bolo. Segundo a polícia, o procedimento teria durado pelo menos quatro horas, até que Giovana apresentou sonolência e foi deixada em um quarto para dormir. Por volta de 11 horas, meia-noite, o pai dessa criança chega, dessa pré-adolescente chega, vê que a criança está sonolenta e opta por não levá-la para a casa de volta. Fica a pré-adolescente lá, como estava, a princípio sonolenta, sob os cuidados da irmã. A irmã fica na casa desse casal, enquanto os pais voltam para a casa. A irmã de Giovana, uma jovem de 19 anos, teria dormido no mesmo quarto que ela e percebeu a morte da menina no final da madrugada, quando acordou. Então ela comunica essa situação para o homem, que faz parte desse casal, né? E ele ali já aciona o serviço de atendimento de urgência, que é o SAMU. Quando o SAMU chegou à residência, o morador do imóvel, um militar reformado de 58 anos, estava na porta da casa fumando um cachimbo. E ele simplesmente, sem apresentar qualquer tipo de desespero, compaixão, enfim, preocupação, ele simplesmente fala com a equipe do SAMU. Entra em que tem uma criança passando mal e permanece lá, na mesma posição. Então a equipe do SAMU entra, observa esse cenário externo. Quando ele adentra, a equipe adentra a casa, a equipe confirma o óbito. A criança estava, a adolescente estava deitada, a cama perfeitamente arrumada, sem qualquer sinal de... Que houve ali algum movimento brusco, apenas, e já também com algo a cobrir, um pano, algum lençol, algo do tipo. E ali um sinal, um vestígio ali de uma substância tipicamente característica de sangue. O exame de necrópsia foi fundamental para as investigações. O laudo apontou que a menina morreu por intoxicação, motivada por um processo químico. E encontrou, na dosagem sanguínea, 14,53 decigramas de álcool por litro de sangue. O exame apontou ainda que a garota havia ingerido medicamentos antidepressivos. E eles ainda estavam no organismo. Essa dose, que para uma pré-adolescente, já é suficiente para deixar ela em estado anímico diferente, bem alterada. E para ela, aliado à fluoxetina, levou a ela essa combinação, foi mortal. As investigações sugerem que essa fluoxetina foi ministrada antes. Em função da saúde dela? Provavelmente. A polícia informou que o homem preso e a mulher dele, de 57 anos, negaram que tenham dado bebida alcoólica para a Giovana. Já os parentes da criança, em depoimento, preferiram não dar detalhes sobre o ritual. É um sentimento muito baixo de perda, apresentado tanto pela mãe quanto pela irmã. Elas não estavam ali, não demonstravam tanto, assim, um desespero. Elas não estavam preocupadas em procurar por que ela morreu. Não se mostraram indignadas pelo fato de ela ter levado essa pré-adolescente a um lugar para ser curada e sair dali morta. Um levantamento policial deixou provado que a bebida alcoólica é usada em rituais com crianças somente em situações extremas, como exorcismo, por exemplo. Os suspeitos acreditavam que Giovana estava incorporada pelo espírito da avó, que morava com a família e havia morrido alguns meses antes. Dentro dos rituais, todos que nós perguntamos, presidentes de associação, na Bahia, em vários lugares, falam que a única possibilidade de se dar bebida a uma criança era essa, a casa de possessão. Os parentes disseram que Giovana estava desanimada, perdia peso e tinha náuseas, o que, para a polícia, pode ter sido efeito colateral do remédio antidepressivo, que pode ficar no organismo por até seis dias. As reações adversas da fluoxetina, entre muito comuns, ou seja, de um para dez, estão inapetência, falta de ânimo, falta de apetite e apatia. Todas as características relatadas para a médica no prontuário médico colhido. A culpa da família ainda é investigada. A prisão do casal responsável pelo ritual é temporária e pode ser transformada em preventiva, caso o dolo seja mesmo comprovado. Vou dizer no mínimo para um dolo eventual, porque quem oferece para um adolescente de 12 anos elevada quantidade de álcool, assume o risco de que aquela criança venha a falecer.